Pega essa joelha e tato! Desgraça! Pega essa joelha e tato! Isso aqui cê tá maluco, cê maluco! Essa cal aqui tem história! Vocês são freguês! Freguésia! Robô, você tá chutado, hein? Você tá chutado! E pra narrar também, comentar essa partida que abre o nosso sabadão, eu quero chamar também, no nosso telão, cabuloso da emoção, o chefe faz outra! Não! Agora nos piques, entre Redemption e CNB, o time de PBO e amigos mostrava que o forte da equipe é a comunicação. Vamos escutar a CNB agora. Aí então, a CNB conversando bastante, passando muito, aí o que eles querem fazer. Dentro de jogo, começamos com o João mostrando que agora que não tem como esquecer as runas, ele virou um novo homem. Os castores vão se encontrar agora, deu de cara com o Yamp a presença do João monstruosa! O combo de revolução vai estar lá! Já o Yamp incorporou o personagem e tava fazendo cosplay de cego. Depois, tivemos um pause pro Ronaldo tentar comprar o jogo pra CNB, e enquanto isso, o PBO aproveitava pra aprontar das suas. Bigode infinito, cabelinho na regra, ele olhou pra mim, olhei pra ela, eu vou... Quando o jogo voltou, o Duplo tava achando que ia fugir, quando foi surpreendido. Vai jogar o ultimate, aí vai deixar de cana e vai lá pra longe, vira as... Em seguida, o Kork sobrevoava a rota do meio, quando um criminoso tentou derrubá-lo do avião com o disparo de um míssel. O pressionado no meio, o Crash é o calçado pra vocês... Na sequência, a luta estava até equilibrada, até que o PBO decidiu prestar uma homenagem a Deus Kaleck, na hora errada. Enquanto isso, também eliminado o Niu, vai ficando igualado, 3 contra 3 agora, quem for vai melhor... Neutralizado, o Aslan vai cair do PBO! E na hora do Barão, lá estava o PBO de novo, dessa vez tentando acertar o título do CBO ou da CNB. Tem teleporte chegando lá na rota do meio, vamo ver se vai dar tempo de contestar agora... Que isso? E novamente no Barão, tivemos a luta decisiva, com o Dudes, usando seu flash pra ter um encontro com a parede. Vem se aproximando a entrada da Redemption agora, pra tentar fechar o jogo... É a team parte final, explodindo todo mundo que pode... O Oak, o grande foco, daltado, mitigando o dano... AGORA O BOOM ultimente entra... Caiu o suporte, pode cair ainda mais... O Zoé, o grande foco, pode ser eliminado... Porém, o Dukon não consegue a parte... No fim, a Redemption venceu mais uma, e se derante uma liderança. A Redemption vai anotando mais uma vitória, atropelando a CNB! Depois, era hora da INTZ, enfrentar a PRG, e já de início, foram daivar o Winx, e olha no que deu... Você quer mais magia pra trabalhar, agora o Licótico ainda tem de ser reposcional, vem com a sua flash e acaba sendo eliminado! Ultimate na sequência, o Licótico mais um incendiar finaliza ele! No bot, já dava pra ver, que a jogada não ia dar certo, porque o Luma foi desumilde, e ignorou a lanterna. A troca é muito rápida! What you say? E enquanto tínhamos mais um pause, vimos que é bom, o BRTT pegar pesado na academia, porque o Chine tá vindo forte! E quando o jogo voltou, o Luscão quis mostrar, que não é só o BBO que é capaz de ultrar, de forma duvidosa. Depois, a PRG mostrou toda a sua sinergia, usando a sentença do Trash, pra fazer a Sergio, do próprio time, errar a ult. É importante manter a presa... Aí o Chine, viu que o jogo já tava ganho mesmo, e mandou essa ult pra comemorar. Vão tentar finalmente a destruição do Nexus, Ultimate do Xiii... Mas no fim, quando todos achavam, que as esperanças da PRG, estavam perdidas, eis que surge o Luma com sua Sergio Ami, pra mudar o rumo da partida, com essa bela ult. Música Nossa, ali multou pra trás, aí não, meu filho, o que é que você fez? Enquanto isso, também o Lincórdico ainda tem que sobreviver. Também, nós fomos White Lotus, 5 para H0 na partida NTZ, vence o jogo! Na sequência, fomos para Flamengo vs Amp, e já de cara, lá estava o Gordu, abrindo o circo de Solete. Tentar levar essa torre pra debaixo da torre, opa! Mocura da evolução! First Bloods! No ar alto, o Lee Sin chegou pra roubar, o Coreia não gostou, e eles tiveram uma discussão feia. Dá uma cabeçada em mim! Dá cabeçada em mim! Vem me dar cabeçada! No top, o robô tentava levar a torre, quando foi surpreendido, pela chegada do Emissi da Leste. Eu sou da Leste, cheguei, mas tô saindo fora. Depois, vimos que o português da Amp, é mais um caso que pode ser diagnosticado, como o maníaco do Insec. Todas as rotas, que tem dragão no Insec, foi! Em seguida, foi a vez do Lucy, mostrar a mecânica desconhecida, do Rex Flash invertido. Muito impactante essa partida do Lu, a montanha. A Infidys, deu TP no mid, não quis perder a viagem, e já logo mandou essa ult. Goku eliminado, mas eles eliminam também o Alternative, tentativa de estar em cima do Lu... Depois, foi a vez do Goku, usar sua ult, pra percorrer uma incrível distância, de dois passos a sua frente. Por isso, o Mezzo Lucy faz essa entrada, mas não consegue o melhor como possível, ultimamente do Goku é pior ainda! No bot, o robô, aproveitou que ia ser soldado, e já mandou esse Flash. Essa parte de baixo, mas olha o dano do N também! Olha o dano do N pra cima do robô! E o time da Amp, tinha acabado de vencer uma luta no mid, mas aí foram pro Barão, e esqueceram que do outro lado, tinha um Shrink. Pra colocar o seu amigo de volta nesse jogo. Vai ter invisibilidade, ele quer justamente esse relágio, será que ele consegue? Todo mundo pra cima dele! Robô! 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 Bias! Têm um roubo de Barão agora a favor, do Flamengo, Shrippi! Dobb! O que que é isso? Ele deu um Flash, pra dar um insecto? Acertou? Acertou! Nós somos a versão da Sony que a vem ultimate Tomoku! Pra ter eliminação, mas também! Depois, o jogo teve que ser pausado, pra o BRTT pegar o código no celular, pra fazer uma transferência bancária de um milhão de reais, em cupons de desconto, na loja da respeita, pra em troca, o time da Amp, empregar o jogo. Após a grana cair na conta, o jogo voltou, e lá estava o Luce, quebrando o chifre na parede. No final, tivemos mais uma grande luta, e a partida terminou assim. E acabou que ninguém foi eliminado, só que agora ativou, o Fit foi. E é sempre ele, olha só o Goku na entrada! Neutralizado, o Flamengo continua, o Fit também vai cair, é mais neutralização, tem double kill na jogada, vem pro Triple, ele quer mais, mas é o Luce que garante o abate, o que parecia impossível acontece, e o Flamengo vence uma batalha! O Focos nas ruas do Nexus, cai a primeira, cai a segunda, e o Flamengo vem pra manter a invencibilidade! No intervalo, colocaram os dois maiores vilões do cenário frente a frente, e o Ranger acabou se emocionando, após fazer um triste relato. Todo time que eu passei, quando a gente perdia, eu sofria bastante hate, assim, de certa forma, e até hoje em dia a mesma coisa, tipo, se a gente ganha, é tipo, Titão, o Dinkedo 1v9, e é difícil das pessoas me elogiarem, assim. No fim, mostrando não terem nenhum preconceito, os dois entraram num clima mais quente, e se você se interessar, poderá encontrar o fim da matéria em algum site de entretenimento adulto. Pra mim, ano passado, o grande, o grande jogador da Kabum, foi, foi tu. Agora em que diversos Kabum, o Rieb e o Titã, não viram que o Natal já passou, e esqueceram o pisca-pisca ligado. No mid, o Tokers foi desfilar, na frente do Dinkedo, e não foi perdoado. Só agora, que tenta cobrar um pouco do Tokers. E o Dinkedo já gasta o seu ult, sabe que o Tokers não tem o seu caminho classial utilizado em ser de articano! O Dinkedo garante eliminação! Depois, o Yang acabou acelerando demais, e passou reto. Sai da frente, satanã! Aí o Titã usou o cronômetro, pra destruir a sentinela em segurança. Em seguida, lá estava ele de novo, desrespeitando o dano do precioso champion, do gratis 150ml. O tanto gigante desse, é a força do campeão, né? O Titã agora tem que tomar cuidado! Aí o Ranger, de alguma forma, conseguiu debrar todo mundo, sem fazer nada, até que ele resolveu se mexer. E olha no que deu. E olha quem quase caiu. É o Ranger, ele tá chegando o Tokers. Nossa, tá chegando o Tokers. Enquanto isso, o Jogster também tenta se aproximar. Os Antis também vem se juntando, agora acabou. O Ranger ficou sozinho. Ele tá ganhando tempo! O Ranger deu um olé tático na VivoKind! Agora sim, finalmente ele apareceu, ele ainda tem flash. E aos 40 minutos, finalmente tivemos a luta decisiva, que definiu a partida. Tokers fica pelo flanque, teleporte dos Antins, caminho glacial, consegue aprisionamento. Enquanto isso, o Titã utiliza o Zória, tenta ganhar tempo agora. Pode ser a luta que precisava, VivoKind já garante a neutralização no Titã. Os Antins vai ficando pra trás, perde o Anjo Guardião. Já perderam o Rieve. O Dinkedo utiliza a faca gargolítica, ganha bastante tempo. Mas o Zantins vai pagar com a vida. Já são três eliminações. Quatro com o Dinkedo agora. A VivoKind passa por cima! O Nexus tá exposto. A VivoKind vence a partida! Esse foi o CB loiro da zoeira. Falou com os Eds. Até o próximo vídeo, com muito mais jogos. Porém agora, vejam com atenção o que o mestre do teleporte disse. Pois ele tem um recado muito importante. Fala aí, galerinha do mal. Beleza? Então, tão acompanhando aí esse campeonato de segunda divisão. Onde tem essas farpas tudo falsas. Galerão querendo abraçar o outro. Mas na verdade um fala mal do outro. Fica se xingando ali no backstage. Segunda-feira começa a primeira divisão do Brasil mesmo. É onde tem empurrada e bomba. É onde tem as guerras mesmo. É onde, mano, a gente se xinga, briga. É onde tem o lowzinho raiz mesmo. Então eu conto com vocês lá. Tamo junto, é nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.